Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma dica que vai facilitar seu dia a dia. Para você que gosta de casa cheirosa, eu amo uma casa cheirosa, banheiro cheiroso, armário cheiroso. Eu descobri uma receita que além de deixar sua casa cheirosa por dois dias e dependendo vai ficar até três dias, ela vai ilustrar seus armários, vai dar brilho na pia do banheiro, nos inox, em tudo quanto é lugar. Então fique aí que eu vou mostrar como você faz, é muito rápido, é dois ingredientes só, tenho certeza que você vai adorar. Gente, não esqueça, compartilha, curta, se inscreva no canal, dá um toque lá no sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo você é comunicado e faça seus comentários. Isso ajuda a elevar o meu vídeo. E gente, muito obrigada pelo apoio e a parceria de vocês. Vamos para a receita, fica aí para você assistir. Vamos lá para a nossa receitinha, gente. Você vai pegar uma vasilha qualquer que você tenha em casa, plástico ou vidro. Você vai pegar óleo de peroba, pode ser o óleo que você quiser. Eu usei óleo de peroba porque ele ilustra, ele ajuda a cuidar melhor dos nossos armários. Ó, uma colher de sopa de óleo de peroba, aí você vai pegar amaciante, sempre se concentrado, tá gente? Porque o concentrado ele é melhor. A marca fica ao seu critério, você está acostumado a usar. Você vai pegar aqui óleo de peroba, uma tampinha de amaciante do jeito que você gosta, tá? Da fragança que você gosta também. Aí você vai fazer essa mistura aqui ó. Vai misturar, tá? Feita essa mistura, você vai pegar o paninho. Se você tiver, quiser botar no borrifador, você pode botar também, tá? Você vai pegar o paninho, vai molhar assim ó, a pontinha, tá vendo? Vou passar aqui na mesa, ó. Meu Jesus, além de dar um brilho, vamos ver se vocês conseguem ver. Ó, além de dar brilho, ele fica cheiroso, fica tudo muito cheiroso. Eu vou pegar aqui ó, o meu computador, tá vendo que tá sujo aqui? Eu vou passar aqui ó, vou molhar, só a pontinha e vou passar. Olha, olha isso aqui, vou já, vou já, ó, tá vendo? Sai a sujeira. Olha o brilho que ficou isso aqui. Além de cheiroso. Você pode usar isso aqui em todo o armário da sua casa. Você pode usar no seu banheiro, na pia, no vaso sanitário. Depois que você lava, deixa eu arrumar aqui a câmera. Depois que você lava seu banheiro, você passa na pia, no vaso sanitário, no bidê. Você pode passar no boxe. Gente, o óleo, ele dá aquele luxo, aquele brilho, ajuda a conservar os seus armários. E o amaciante, agregado ao óleo, você sempre vai misturando pra eles não separarem. Dá aquele cheirinho maravilhoso na sua casa. É isso aí. Tchau! Tchau!